Aproveita que a lavadeira tá cheio! Grande menino, meu garoto dentinho! Paulinho, beleza, mané? Que é esse bagulho aí, viado? Tá vendendo pastel agora, viado? Tô, mané, é meu pastel truque, tá ligado? Ih, mané, esse bagulho, esse pastel é bom mesmo? Porra, é o melhor pastel dessa rua aqui, maluco! Eu soltei você nessa rua, porra! Por isso mesmo, tá ligado? Ah, entendi, entendi, entendi! Me vê um pastel então aí! Já é, pra já, vai querer qual sabor? Carne? Carne não tem não! Ah, então me dá de queijo mesmo, porra! Queijo eu vou ficar te devendo! Que pastel que existe então, porra? Existem vários pastéis, mané, camarão, palmito... Camarão, 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 bota de camarão pra caralho! Camarão não tem! Porra, tu acabou de falar que tem camarão aí, cara? Tu falou aí pra mim, porra? Tu falou, quais pastéis existem? Existem pastéis de dois sabores no mundo todo, tá ligado? Aqui que não existe! Tá bom então, Dentinho, escuta aqui! Quais pastéis que existem aqui, nessas peluncas aqui, ó! Pastéis? Pô, pastel de pastel! Pastel de... Que porra é essa, cara? É o pastel que eu faço a massa e assopro dentro! Porra, então não tem recheio! Tem, pô! Não, não tem! Que recheio? Vento! Tá de sacanagem comigo, Dentinho? Olha só, se você tiver de sacanagem comigo, eu vou cortar a luz aqui na tua barraquinha só ficar sem vender teus pastéis, rapá! Sim, senhor! O quê? Digo não senhor, não senhor! Ah, tá! Pô! Dentinho, esse pastel é bom mesmo? É, pô! Já falei o melhor dessa rua aqui! O negresco mesmo só tá roubando só pra comprar pastel comigo, mané! O negresco não! Que isso, rapaz! Tô falando! Ah, faz o seguinte, cara! Tira essa bula verde daí, vai lá e frita três pra mim! 1,60! Não acredito! Mentira, tu vai cobrar de mim? Logo eu que levei você no dentista? Porra, te dei colinho? Te fiz carinho? Porra, vi você pequenininho, bati aqui, porra! E você agora vai querer? Porra, me cobrar? Não, mentira, mentira! Eu não tô ouvindo isso não! Não, não, te cobrei não, porra! Ah, não? É, não, cobrei não! Eu falei, ah, te senta aí! Sessenta aí! Ah, não! Eu quero ficar em pé mesmo! Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá! Vai fritar o parceiro do meu parceiro Paulinho! É isso aí! É isso aí, porra! Vai, porra! Vai fritar o porra! Vai fritar o porra! Ai, moleque! É, que maravilha! 2 pra viagem e 1 pra tu comer agora, moleque! Uh, garoto bom que tem um garoto muito... Ah, cheirinho de xoxô! Maravilha do que eu gosto! Cheirinho da shoyane, rapaz! Que bom, né? É! Ah, peraí! Cadê o suco? Suco? Ah, porra! Tá escrito ali na placa que vem com suco, porra! Ah, porra! O suco tá aí já, mané! Tá aqui nada, Dentinho! Cadê o suco? Aí, junto com o pastel! Para, porra! Tá me zoando! Cadê o suco? Não tem suco aqui! Não tem suco, porra! Olha o suco aqui, cara! Suco de gordura! O melhor suco dessa rua aqui, cara! Pô, que isso! Coisa de primeiro mundo, meu parceiro! Tá tirando onda demais, mané! Pô, agora... Ah, que coisa boa! Ó! Esse é bom, hein! Eu tô até infartando, mané! Falei que era bom, manuco! Porra! E o pastel, cara? Fiz que é seu! Paulinho! Paulinho é uma comédia, né, moleque? Primeiramente, diga e diga! Galera, a turnê 2018 do nosso show de stand-up, primeiramente comédia, já começou, né, não, Isaú? É isso aí, galera! E a nossa agenda está aqui do lado, confere aí, porque no mês de março a gente vai estar na região dos lagos, Campo Grande, Grajaú e Niterói, né, não, Maracujá? Exatamente! E o link pra comprar o ingresso ou reservar a sua mesa está aqui na descrição do vídeo, então é só clicar no lugar que você quer e garantir seu lugar, porque vai lotar porra de Vai lotar tudo! É pica to fly! Só vai! Só vai! É isso aí, ó! Rasta aqui no link e vai lá no dedo aqui, ó, vai lá e clica no link e acabou! É isso aí! Tem! 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 Tem!